Dos discípulos a caminho de Emmaus Um a outro muito triste assim falou Comentando sobre a morte de Jesus Foi quando alguém se aproximando Junto a eles caminhou Tinha ouvido o que um deles dizia Mas que palavras são estas? Perguntou Então Cleófas respondeu Tu não sabias Que um principal, o a Jesus crucifiu Foi o mestre quem assim lhes perguntou Mas nenhum deles pôde o reconhecer Bíblicamente Jesus lhes explicou Que tudo isto precisava acontecer Ao chegarem só Jesus continuou Fiz como quem ia pra outro lugar Mas um discípulo para ele assim falou Não se vá ficar conosco Que a noite vai chegar Jesus entrou para coericiar Estando à mesa tudo se esclareceu Quando orava para o pão abençoar Na mesma hora Jesus desapareceu Estando à mesa tudo se é Quando orava para o pão abençoar Eu não sei Eu não sei Obrigado.